Suíde Miserável 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 A paixão, a vaquejada mora no meu coração Chamo na mão direita, o boi desequilíbrio cai Valeu, pois esse vaqueiro é bom demais Um boi cai, um boi cai Chamo na mão direita, o boi desequilíbrio cai Um boi cai, um boi cai Nunca levei usar esse vaqueiro, é bom demais Um boi cai, olha aqui Chamo na mão direita, o boi desequilíbrio cai Um boi cai, um boi cai Nunca levei usar esse vaqueiro, é bom demais Coloca aí, paredão, julga na rima O parceiro, o Matheus, ele tá comigo Valeu, minha missa, faz isso aí, meu amor, ele tá comigo Segura, segura no vó Bandele Mix Black CDs Black CDs Eu moro na cidade grande E ela no interior Ela é filha de vaqueiro E eu tô filho de doutor Eu sou o playboy afamado Ando de carrão Eu curto altas horas da balada Sou cheio de esquema Me chamam de patrão Dizem que eu sou o rei da mulherada E ela toda princesinha Ou toda vaqueirinha Com ela não tem enrolação E a moça toda parceirinha Ou toda dengozinha Foi a quem ganhou meu coração E deixei Toda essa vida de balada Nunca mais eu fui o rei da parra Pararam de me chamar de patrão E deixei Toda curtição com a mulherada Mas não deixo de andar em vaquejada Só pra ver meu amor Derrubando um boi no chão É da pegada no piseiro Vamos bater ou se complica Que sucesso Se é Brasil Estourou Olha a pegada no piseiro Black CDs Black CDs Eu moro na cidade grande E ela no interior Ela é filha de vaqueiro E eu sou filho de doutor Eu sou um playboy afamado Ando de carrão Eu curto altas horas da balada Estou cheio de esquema Me chamam de patrão Dizem que eu sou o rei da mulherada E ela toda pinceirinha Ou toda vaqueirinha Ou com ela não tem enrolação E a moça toda parceirinha Ou toda dengozinha Foi a que ganhou meu coração E deixei Toda essa vida de balada Mas nunca mais eu fui o rei da barra Pararam de me chamar de patrão E deixei Toda a curtição com a mulherada Mas não deixo de andar em vaquejada Só pra ver meu amor Derrubando um boi no chão Olha o piseiro de forré Olha o piseiro de forré Olha o piseiro Da forró pro piseiro Com a força eu vou passar Antes eu brinca Tão junto E é pra tocar o piseiro E é diferente Essa pegada do piseiro Lec Cibis Lec Cibis Em nome de AM Estúdio Isso é forró do Luizinho Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar E você terminou E superou E eu me virei pra te esquecer E agora que passou Você vem implorando o meu amor O meu amor Eu fui fraco, te aceitei Me tornei escravo desse amor Eu te juro é a última vez Que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Você terminou E superou E eu me virei pra te esquecer E agora que passou Você vem implorando o meu amor O meu amor Eu fui fraco, te aceitei Me tornei escravo desse amor Eu te juro é a última vez Que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Se por aquela força você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Meu parceiro Lucas Vaqueiro Tá manjando meu irmão Você é fera, viu? A M Estúdio Anderson Marvolino Desistir de mim Mais um sucesso do Forrado Piseiro Olha o Piseiro do cantor Leque Cidez Tem muito guerra Acaba ficando só Ele achava que tava se dando bem Mas na verdade ele tava na pior A fama dele não desejo a ninguém Botando gaia Levando gaia O vacilão tá dividindo as namoradas Botando gaia O tirador de onda Virou meme de piada O famoso gostosão agora virou com no VIP Quarto namoradas Quarto namoradas O famos gostosão agora virou com no VIP Quarto namoradas Quarto pa de chifre O famoso gostosão agora virou com no VIP Quarto namoradas Quarto pa de chifre Mais um do meu parceiro, Volta e Danadão Black CDs Tem muito que acaba ficando só Ele achava que tava se dando bem Mas na verdade ele tava na pior A fama dele não desejo a ninguém Botando gaia, levando gaia O vacilão tá dividindo as namoradas Botando gaia, levando gaia O tirador de onda virou meme de piada O famoso gostosão agora virou com um VIP Pato namoradas, patupa de chifre O famoso gostosão agora virou com um VIP Pato namoradas, patupa de chifre O famoso gostosão agora virou com um VIP Pato namoradas, patupa de chifre O famoso gostosão agora virou com um VIP Pato namoradas, patupa de chifre O famoso gostosão agora virou cor do VIP Quatro namoradas, quatro pá de chifre O famoso gostosão agora virou cor do VIP Quatro namoradas, quatro pá de chifre Joguim da sua festa de Pinheiros Orlando de João Pérez do Maranhão Armando de Sobral, meu parceiro Alex Lec Cibius Lec Cibius